O comentarista Carlos Alberto Sardenberg, um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, se despediu do Jornal da Globo nessa quinta-feira, 10 de novembro. Mais conhecido apenas como Sarda pelos colegas de redação, ele estreou no Jornal da Globo no dia 8 de agosto de 2006. Foram 16 anos de comentários precisos e preciosos no telejornal. Carlos Alberto Sardenberg fez mais de 1.500 análises do estúdio, inclusive até da casa dele durante a pandemia de Covid-19. Ele também apresentou para os telespectadores mais de 4.500 telas para contextualizar seus comentários. Com 77 anos e 53 anos de carreira, o jornalista deixa sua marca registrada, a simplicidade de traduzir o economês para todos os públicos. O comentarista alegou cansaço e idade para deixar o Jornal da Globo. Sardenberg pretende curtir mais a vida, mas disse que sai da televisão com o coração partido. Ao se despedir, ele elogiou a redação e a equipe técnica do Jornal da Globo, que segundo ele, são de altíssimo nível. Sardenberg segue na rádio CBN e com a coluna aos sábados no Jornal da Globo. Olá! Legenda por Sônia Ruberti